Coisa boa, pai, que é sucesso Aqui nos vasos das minhas amigas Janaína e Juliana César Sofé de Ribeiro Coisa linda, pai, com puta isso, hein? Ah, viu? Bom, bom, isso é legal Legal que está bebendo É bem, isso é bonito Bonito, isso é gostoso Gostoso, isso é da pele Na pele, isso é da cor Na cor, isso é tão bom Bom, bom, isso é 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 bom Ai, amor Bíblos, é pedrinho Que coisa boa, falou